Canal Brega Exclusivo Esse abalo é foda Louquinha da ZN, tá? Respeita É o Lucas do Verde totalmente descontrolado Então pega a visão Essa menina tá que dá só pancada com pressão Te foca mesmo e te dá catuca Então se prepara que essa noite é sem perdão Eu quero ver se tu é braba, se tu tem disposição Ovinho, ovinho, tu pode vir Que tu vai sair montando Eu sento na picarre, vou lá Sento, 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 sento Vente só por direito Vente pra ver se eu aguento Vente só por direito Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ficar de quatro, fios sem a mochila De patria, de patria, de patria, de patria De patria, de patria, de patria, de patria Eu sento na picarre, vou lá Vai ficar de quatro que vai começar a ser De patria, de patria, de patria, de patria Saca tudo no grelinho De patria, de patria Tô ficando de quatro, vai ficar de quatro Saca tudo no grelinho De patria, de patria Não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG Sempre aceitando, por exemplo Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Pios sem a mochila Pios sem a mochila Essa menina tá que dá essa pancada com pressão Mas te foca mesmo e te dá catucada Então se prepara, que essa noite é sem perdão Eu quero ver se tu é braba, se tu tem disposição Ovinho, ovinho, tu pode vir Que tu vai sair montando Eu sento na picarre, vou lá Sento, 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 sento Pede sua cor a direita Pede pra ver se eu aguento Pede sua cor a direita Vai ficar de quatro Vai ficar de quatro Vai ficar de quatro Pios sem a mochila Eu sinto na picarre Eu sinto na picarre Fica de quatro que vai começar a ser Soca tudo no grelinho Tô ficando de quatro Soca tudo no grelinho Não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG Sempre acertando pros Fica de quatro que vai ficar de quatro Que os sem amor chegam Perdi os sem amor chegam